Resident Evil 4 Resident Evil 4 Resident Evil 4 Beleza galera, já decidi então A gente vai jogar essa balinha de Shotgun fora Vender duas granadas incendiárias E o spray e a erva combinada Beleza Então bora lá Bora vender Vou deixar aqui vender As duas granadas incendiárias A erva combinada E o spray Beleza E agora é só comprar a Rocket Launcher Tem o tamanho certinho ali Para uma Rocket Launcher Marcante Passe para cá A Rocket Launcher Vamos Beleza Então É isso Então eu recomendo você equipar agora Uma TMP Por que uma TMP Porque A TMP Você vai conseguir Você consegue Errar menos Porque se por acaso Você errar alguns tiros Você vai errar pouco Você já consegue mirar de volta E acertar outros tiros Então eu recomendo Que você pegue a TMP Atire no olho do cara Sem parar Mas funciona com qualquer outra arma também Mas com a TMP Eu acho que é a arma Com menos chance De você Te dar ruim Então bora lá Só atirar sem parar No olho Beleza Não precisa nem sair desse meio Não sair do meio aqui Você pode simplesmente mirar daqui Mira daqui no seu azar Que não dá tempo Dos tentáculos Te dar um Kikusama Event E atira Fácil cara Muito fácil Cara Muito simples E muito rápido Tá É realmente esse episódio Esse episódio é muito curto Eu vou mostrar mais Coisas de itens Pra vocês O mercante Não vou ter que tonar as armas Daqui a pouco Bora fazer a rapança aqui Primeiro Bora pegar todos os itens Daquela acelerada Beleza galera Então pegamos todos os itens Aqui de volta De volta não né Do chão Vocês podem ver Que nós temos O inventário encheu Certinho Cara Que que é isso Velho É mano É muito item Que o jogo dá Velho Muito item Agora é só pegar O 50k Que dropou 50 mil Que é isso aí Vambora Pega esses dois Bags aqui Mais ervas A gente não precisa Dessa erva Pega o ouro Ok Oitocentos Deixa essa erva Pra trás Vambora Galera Fica esperto Que ali tem uma cobra Então é só você dar Dois tiros Ou sei lá O que O que Ovo branco Mano Olha o que eu faço Com esse ovo branco Toma Fala isso galera Tem um vídeo De 80 coisas Que dá pra se fazer Com ovos Eu vi que teve Umas pessoas Que não gostaram Do vídeo Mas foi um vídeo Bem diferente Do normal Tá aqui no card Se eu me lembrar De colocar E foi um vídeo Com teor Engraçado Era pra ser Engraçado É uma coisa Que eu não sou Acostumado a fazer Talvez eu seja Péssimo em fazer isso Mas tudo bem O vídeo já deu Um resultado bom Já tá com 50 mil visualizações Cara É por isso que Vídeos Diferenciados Como esses Dá resultado De qualquer forma Aqui temos Uma granada Flash Bora jogar A axiliária fora Ainda vamos esquecer Opa Tem um monte de bala Aqui velho E Bora vender Aqui o que A gente tem que vender Deixa eu ver O que dá pra vender Aqui Bom Bora Faz o seguinte Bora turnar Blacktail Capacidade da Blacktail Explosivo Bom Bora vender Todos os tesouros Então logo Porque a gente precisa De dinheiro Pra upar Nossa Blacktail E nossa Todas as armas E agora Várias armas Terão exclusivos Deixa eu ver Se aqui tá Contamos com Duas Blutterfy Lamp Completas Coroa do Salazar Beleza Só vender tudo Agora Vamos arrecadar Vamos Como é que fala Reivindicar Nossa grana Doze Velvet Blue Doze Green A Red Red Eye Um Red Blue Eye Red Blue Eye Blue Eye Quer dizer Dois Brotherfly Lamp Elegante Mask Duas Com dois Só duas pérolas Infelizmente Ode Blangle Doze Luminados Pendante Staff Of Royalty Elegante Chessboard Mirror Horror Glass Salazar Family Crawl Ok E agora Forested Spray Mixed Herbs Não Eu vou ficar sempre com uma erva No inventário Tá Vamos Agora Colocar o exclusivo Da Blacktail E o exclusivo Da TMP Capacidade Exclusivo E agora Striker Reload Speed Não precisa colocar Nada de Recarregamento Bora ver se cabem as balas Cabeu É isso aí É nóis Bora dar aquela arrumada Beleza Aqui está o inventário Arrumado É isso aí Bora então Eu acho que é só isso Não tem que vender nada Não tem que fazer nada É só isso então Então galera É isso Muito obrigado a todos Que assistiram Deixe seu like Se você gostou Se inscreva aí Apesar de um pouco mais curto Eu acho que ainda Deu um pouco de tempo Porque a gente fez Várias coisas no mercante Poupou uma arma Né Então Deu um pouco mais de tempo Por causa disso Então Eu vou pular Cadecene Muito obrigado a todos Que assistiram Beleza Falou E é nóis Até mais galera Falou Resident Evil Resident Evil Resident Evil